Você quer dar uma graninha de presente pra alguém, mas quer fazer isso de uma forma criativa. Ou você que trabalha com papelaria personalizada ou com presentes criativos, quer colocar essa ideia aí no seu portfólio de produtos. Trouxe pra vocês hoje duas ideias pra você presentear com uma graninha, mas de um jeito assim, bacana, né? Pra ficar com a cara de presente mesmo, não ficar aquela coisa... Eu te fiz uma transferência, não. Vai ficar uma surpresa mesmo pra pessoa. Então olha só essas duas ideias que é super legal. Uma delas é esse envelope com cartão aqui, que você vai abrir. E aí, quando você abre aqui em cima, assim, né? São duas camadas desse cartão. Na primeira camada, eu coloquei assim. Encheu o balão e estouro em seguida. Tem um alfinete e tem esse balão aqui. O que que tem aqui dentro? A pessoa vai encher o balão, depois que ela estourar, vai cair um papelzinho, que é um cartão que tem um QR Code, onde a pessoa vai fazer essa leitura do QR Code e vai cair na hora uma graninha na conta dela, que é o que você vai escolher aí pra fazer essa transferência. Estamos chamando isso de Pix Presente e eu vou te explicar como você vai fazer isso super fácil. Vou te mostrar outra ideia, mas essa ideia do Pix Presente com QR Code, que eu vou te ensinar aqui, você vai poder aplicar em qualquer coisa, em qualquer tipo de presente. Sabe todos aqueles presentes que eu ensino pra vocês aqui? Você pode pegar esse QR Code e aplicar em qualquer um deles. Então você pode incrementar qualquer presente com o Pix. A outra ideia desse vídeo de montagem, né? A ideia de montagem que eu vou mostrar pra vocês é essa caixinha de bombom. Uma caixinha, assim, toda pequenininha. E aí tem aquela ideia, né? Você dá uma caixinha de bombom pra pessoa, a pessoa abre, ela acha e, poxa, ganhei com a bombomzinha, né? Obrigada. Mas, olha só. Ela abre, tem os bombons ali dentro. Eu coloquei brigadeiros, que delícia. Mas além dos brigadeiros, ela tá ganhando um super presente, que é um Pix, que tá dentro desse envelope aqui, ó. E ela abre. E além de um cartãozinho, onde você pode escrever a sua mensagem, que eu tô deixando tudo pra vocês, tem o cartão do Pix com o QR Code, onde ela vai fazer a leitura e vai ganhar o dinheirinho na conta dela. Mas, Shai, como é que eu vou fazer esse QR Code? Vou explicar pra vocês. Tem um site que chama pixpresente.com, onde você vai fazer esse processo super fácil. Eu vou fazer com vocês aqui no vídeo. O site abre desse jeito. E você vai clicar aqui em enviar Pix Presente. Aí você coloca seu nome, seu e-mail e continua. Aqui você vai colocar a chave do Pix, né? Do seu presenteado. Eu vou colocar aqui uma chave de CPF. Vou continuar. Aqui você vai colocar o valor do seu Pix. E aqui uma mensagem. Aí aqui você escreve o que você quiser. É a hora de você baixar a sua mensagem aí. Se for de aniversário, parabéns de aniversário. Se for outro presente pra qualquer ocasião, deixa aqui que vai sair ali no seu cartãozinho do QR Code. Aí você vai ver que aqui embaixo já tá aparecendo os dados da pessoa que vai ganhar esse Pix. Então você confere que tá tudo certinho. Continuar. Aí aqui você pode escolher alguns templates de cartão presente. Tem vários templates disponíveis. Assim como você pode também customizar, anexar ali uma foto, qualquer arte que você quiser. Depois que você escolheu o seu cartão, é só clicar em Continuar. Aqui eu clico em Continuar novamente, porque eu já conferi que tá certinho o meu cartão. E aí sim, vai aparecer essa tela onde tem o QR Code. E aí nessa tela você vai pegar o seu celular, ler esse QR Code e fazer o pagamento do seu Pix. É nessa etapa que você tá depositando ali o dinheirinho que você vai transferir pra pessoa. A única taxa que você paga é R$1,00, que é pra fazer essa transação mesmo e gerar ali o seu cartãozinho com o QR Code. Depois que você tiver pago, vai atualizar essa tela e aparecer ali o PDF pra eu baixar e imprimir o cartãozinho. E aqui, nas configurações, você pode escolher o tamanho do seu cartão. Eu escolhi o tamanho 6x8, que é o carteira, que é esse que você tá vendo no vídeo. Mas também vai chegar no seu e-mail. Seu e-mail que você colocou ali no começo do processo. Vai chegar o seu PDF lá pra você imprimir também. E aí depois que você tiver impresso, é só recortar. Então pessoal, essa ideia do QR Code, como eu já falei, você pode aplicar em qualquer lugar. Nesse vídeo, né, eu vou fazer essas duas ideias que eu falei pra vocês. Que é a do envelope e a da caixinha. E aí pra você montar esses presentinhos iguais aqui aí na sua casa. Eu tô deixando o link no box de informações que você pode baixar exatamente esse arquivo pra fazer igual, tá? Então depois que você tiver baixado, é só você imprimir os seus moldes. Você pode imprimir qualquer papel de alta gramatura, compatível com a sua impressora. Alta gramatura são esses papéis mais grossinhos. Pra deixar o seu presente mais bonitinho, com uma cara mais profissional. Então qualquer papel que você encontrar na papelaria, aqui na minha impressora, que é jato de tinta, eu uso papéis fotográficos. Depois de imprimir, é só recortar tudo. Vamos começar com a montagem do mais simples, que é o cartão. Aqui você vai precisar do envelope e os dois cartõezinhos. Tanto nesse molde aqui, quanto no da caixinha, vai ter linhas pontilhadas que vão mostrar pra você onde você vai fazer uma dobra. Pra facilitar essa dobra, você pode fazer um vinco pra ajudar e você pode fazer isso passando um estilete bem de leve por cima ou qualquer outro objeto que tenha ponta. Pra esse projeto aqui, você vai precisar também de um balão, como vocês viram, e alguma coisa que você possa fazer pra furar. Eu tô usando aqui um alfinete desse com cabeça, mas você pode usar, por exemplo, uma agulha ou aquele alfinete que fecha, né? Tipo aquele alfinete de fralda, sabe? Qualquer coisa que tenha ponta e que você possa prender aqui no cartão. Você vai pegar ali o seu cartão do Pix Presente, dobrar, enrolar e colocar dentro do balão. Aqui nesse retângulo vermelho, você pode prender o seu alfinete, agulha ou qualquer outra coisa que você vai usar pra fazer essa parte. Tem esse cartão com linha pautada, assim, pra você poder escrever a sua mensagem ali dentro. Aí agora é só você colocar o seu cartão aqui já com a mensagem escrita. Coloca esse daqui e coloca o balão bem aqui embaixo. Pra que ela abra o cartão e já tenha a mensagem, né? Que enche o balão e estouro em seguida. E aí é só você fechar o seu cartão. Ele é de encaixe, dessa forma. E você pode colocar aqui na frente um adesivinho pra segurar o fecho. E fica assim. Vamos agora pra caixinha que tem uma montagem também super simples. Dobre tudo pra dentro. E pra fechar a caixa, a gente vai colar essas quatro abas. Aqui a caixa mesmo já tá pronta, a base, né? A gente vai fazer agora esse envelope. Aqui basta você dobrar dessa forma e encaixar. Mas antes eu já vou colocar aqui dentro o nosso cartãozinho, que da mesma forma que o envelope anterior, nós temos um cartão onde você pode escrever a sua mensagem. Então escreve sua mensagem dentro e guarda no envelope. E aqui também você vai colocar o seu cartão do Pix Presente. Fecha tudo e encaixa assim. Aqui já tem um encaixe e você não precisa fazer mais nada. Mas se você quiser, você também pode colocar um adesivinho pra fechar. Como esse papel que eu usei é um papel mais firme, assim, meio plastificado, ele fica abrindo, então eu vou usar um adesivinho pra fechar. Mas dependendo do papel que você usei, não precisa. Aí você vai colar aqui na tampa, bem centralizado assim. Aqui dentro da caixinha eu vou colocar já essas divisórias, que são essas peças que tem um pequeno corte no meio. Basta você encaixar uma na outra dessa forma e posicionar aqui dentro. E aí aqui no meio é só colocar os seus bombons ou brigadeiros. Agora é só fechar. E tá prontinha. Terminei aqui a caixinha, pessoal. E agora eu vou chamar o Gabriel pra dar a caixinha pra ele. Ele não sabe que é o Pix, então ele vai abrir aqui com vocês. E a gente vai já fazer todo o processo de ler o QR Code e tudo mais. Vou lá chamar ele. Ó, chamei o Gabriel aqui pra abrir o presente. Vou dar pra ele o dos brigadeiros. Você vai comer os brigadeiros depois. Vai, pode abrir. Ah não, meu Deus. Aqui, chocolate. Tira o adesivo primeiro. Eu também brilho com o namorado de vocês. Não, pausa aí. Como é que tira esse adesivo aqui? Jesus do céu. É só você descolar o adesivo aí. Nossa, aí nem você tá conseguindo. Imagina eu. Aí era pra ter uma cartinha aqui, mas a gente tá gravando um telho assim. Mas aí você escreve a cartinha aí. Leia o QR Code pra receber seu Pix presente. Um presente especial. Nossa, eu vou ganhar dinheiro. Aham. Ó, tem que aparecer ali, né? Pro pessoal ver como é que você vai fazer. Nossa, eu vou ganhar dinheiro, cara. Beleza. Ó, tá lendo o QR Code. Pix presente. Ó. Informe os três primeiros dígitos do seu CPF. Cadê? Cadê meu dinheiro? Ó. Caiu aqui, ó. Nossa, meu compromisso. Que legal. Gostou? Ai não, meu Deus. Ai não, dá beijo, dá beijo. Te amo. É nóis. Gostou? Mata. Eu tenho tempo ao meu dinheiro? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da ideia. Deixa o joinha nesse vídeo e manda para as suas amigas. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.